Como é que cancela aquela ligação que me deixou sequelas Depois que atendeu eu perdi a razão Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era, como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Não era sua voz que atendeu do outro lado Quando percebi seu novo namorado E o outro lado da cama já estava ocupado E aí já era, como é que cancela? Como é que cancela? Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Na vida dela o desconhecido agora sou eu Pra quem digitou o número do amor da sua vida E quase infartou com aquela voz desconhecida Olha o que aconteceu Na vida dela o desconhecido Agora sou eu É, pode ir Melhor viver só do que viver de aparência Só deixa a minha caixinha de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você minha rainha Construí uma família Eram os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando lenha nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só do que viver Viver de aparência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Nosso amor era perfeito Nosso amor era tão lindo Não enxergava Não enxergávamos defeitos Só vivíamos sorrindo Da nossa casa fiz palácio De você, minha rainha Construí uma família Era os planos que eu tinha Mas você foi se transformando O beijo ficou congelado Arrumava a briga à toa Pra não dormir ao meu lado Pra que ficar jogando leia nesse amor Se o fogo está apagado Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Pode ir, pode ir Eu vou ficar virando o copo No bar que restou pra mim Pode ir, pode ir Levando tudo que era nosso Eu não tô nem aí Prefiro viver só do que viver De aparência só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Só deixe Só deixe minha caixa de som E meu pendrive de sofrência Mesa pra dois No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz E adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz E adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui Aquele tchau Mesa pra dois No restaurante chique Vinha um chileno Na entrada o servite Toda cheirosa Fez até penteado Batom vermelho E vestido colado Ela passou A noite sorrindo e falou Que eu tava lindo Queria que a noite fosse Inesquecível e foi Foi nosso jantar à luz E adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Foi nosso jantar à luz E adeus Nossa despedida de cação Ela terminou se derramar em uma lágrima Eu ainda não digeri esse final Tá engasgada aqui Aquele tchau Quando cê pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Pedi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Quando cê pediu pra terminar Quase que eu tô feliz Quase que eu falei até que enfim A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar Nome depois Eu sei que sou um pouco complicado sim Eu sei é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho né Medo de ser feliz é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Cê vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Cê vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? Sei que sou um pouco complicado sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho né Medo de ser feliz é Mas ser feliz é lei Não, 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 não Vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Cê vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não Não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação Sim, sim Cê vai viver sorrindo assim Tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente E a gente sente Que vai dar pé E se não der A gente tenta diferente Só fica salve da gente Te levar a treva pro dente Que marão, hein? A gente tenta diferente Só fica sabe da gente Tira da terra pra o dente Que moral, hein? Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água e água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja Acácio Cedês Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar pra pagar na marca de batom da sua roupa Com água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo mais A sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tem vinte aninhos Cedo desiludiu E trabalha na esquina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca nem viu Tudo por causa de um mala Sem vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado o povo importa Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sorrelinha Sorra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sorrelinha Morra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho Você foi mulherão da sorrelinha Porra nenhuma Oh, Tiffany, as vinte eu passo aí Se você aceitar eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany, você foi mulherão da sorrelinha Orra nenhuma Ô Tiffany, as vidas eu passo aí, se você aceitar eu vou tirar você da rua Ô Tiffany, você foi mulherão da porra em mim, burra nenhuma Joguei as nossas fotos na lixeira Pergunte se depois esvaziei, não tive coragem Tô vendo sempre que me bate saudade Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não atenda Se acaso de madrugada chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Te sinto ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Tô evitando os lugares pra não te ver, tô rejeitando os convites pra beber Me dói falar em beber, beber era como eu chamava você Meu coração clonou meu chip e só pra te avisar Se essa noite eu te ver, tô rejeitando os convites pra te avisar Se essa noite eu te ligar, não atenda Se acaso de madrugada chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Se acaso de madrugada Chegaram por volta pra mim Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Dizendo ainda te amo Te amo, te amo É alguém que sabe que eu te perdi Ah, guiaram-me Ah, guiaram-me Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz É assim, só ilusão A sina de quem ama e se entrega a paixão Destinos que se atraem pra desencontrar Segredos que se escondem pra tudo acabar Você desperdiçou o amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Foi assim, desilusão A tua indiferença, calor A paixão E os sonhos se perderam Não pude evitar Desejos se renderam pra nunca te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Eu vou desafiar Seu coração Você vai me procurar Não volto Não volto Não, não Vou te desafiar Provoca, santão Não quero mais te amar Você desperdiçou O amor Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Você desperdiçou Partiu e nunca mais ligou Você me complicou Usou Fugiu com a minha paz Amair C.B.S. O Moral de Lagoa do Félix Aô, baixando o ida, menino Ao vivo R.M. Gravações Vamos cantar isso com a gente, vem Eu não vou saber Viver Sentir O mundo não tem Razão Pra mim Não me fale Adeus Não vou Ouvir Não vou aceitar O fim Não me complica Não faz Assim Também não vai ser Fácil Pra mim Ensaiei Tanto Pra vir Aqui Infelizmente É O fim Me diz aonde foi Que eu errei Eu já sei Ter outro alguém Tentando atrapalhar Tentando atrapalhar Nosso amor Calma 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 Senta Não tem ninguém Tentando atrapalhar Eu vou rezar Acabou 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 Mais você Para, por favor, não vá Eu não quero te assustar Mas não dá pra continuar Sem você Eu vou rezar por você Porque sei que vai doer Mas não dá pra continuar Com você Eu vou estourar, fazer o quê? Vou lutar, lutar pra quê? Acabou Não acabou, não, não Acabou sim Não acabou, não, não Acabou sim Eu não vou saber Viver sem ti Uma praia certa A gente se amando livre e soltos Distantes de olhares A nos vigiar Eu, você e ninguém mais Uma praia certa Um barquinho, uma vela, sol e mar Um final de semana A se eternizar Pra sempre nossos corações Se você disser sim Se você disser sim Faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim Flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração Pego o meu coração De presente lhe dou Juras que eu nunca fiz Vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Deserta, um barquinho, uma vela, só e um mar Um final de semana a se eternizar Traz sempre nossos corações Se você disser que sim, faço tudo acontecer Vou buscar no meu jardim, flores lindas pra te oferecer Pego o meu coração, de presente lhe dou Juras que eu nunca fiz, vou fazer só pelo nosso amor Oh, 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 oh Já fazia um tempo que não aparecia Já fazia um tempo que não procurava Já fazia um tempo que você não tinha Motivos pra ser infiel Ontem tava eu vendo TV em casa Chega uma mensagem que eu não esperava Com uma proposta quase irrecusável Passar a noite num motel Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, um rádio baixinho no fundo Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Eu me arrumei e te encontrei naquele posto Você num canto, cabelo, cabelo, cobrindo o rosto Me deu um beijo e eu senti o mesmo gosto De quem tocou os pés no céu Daí pra frente eu gravei cada segundo Nós dois no quarto, cabelo, 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 cobrindo o rosto Fazendo serenata pra gente se amar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Naquela cama Deitei com o coração desprevenido Jurei que te amava ao pé do ouvido Sabendo que você só tava ali pra me usar Que não me ama Depois de doze horas você some E salva meu contato com outro nome Acima de suspeitas pra ninguém desconfiar Música 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 Você já conhece todos os defeitos dele Vem por isso que você largou pra ficar comigo Tá mais que provado que não vai dar certo com ele Outra vez você vai sair no prejuízo Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Mas eu te entendo bem, sei que você tem medo De apostar no novo e assumir nosso desejo Não posso interferir na sua decisão Mas de nós dois eu não abro mão Quer ficar com ele? Fica! Quer ficar com ele? Fica! Mas fique sabendo que você é seu caso pro resto da vida Amai-se Deus Lá vai minha saudade Beber uns danone Pra ver se a vontade de te ver Some de uma vez da minha cabeça Eu já tô vendo a surra de enxaqueca Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A coma deixendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo de me rejeitar Não fala não pra mim Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus é o que me ajuda Por favor Oh bebê Sinto falta de te ver aqui Tô sentando Quicando Beijando Essa boca Que é só sua Igual você Não acho nem na terra Ou na lua O Pablo que chegou Pra ajudar o povo apaixonado Atende o coração Desse pobre coitado Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Salva meu coração Por favor Lá vai meu orgulho Perdendo a vergonha A comanda enchendo Os dedos tremendo Com vontade de ligar Já tô com medo Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá E é só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda Por favor Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Nessa força que eu tô não dá É só você pra me salvar Não fala não pra mim beber Se não eu morro de beber Fala que ainda sou o seu amor Por Deus alguém me ajuda Por favor Por favor Amém. 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 Amém.